Fala pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer um review comparando essas duas chaves aqui, uma chave porta-bits da Viha, na verdade da Xiaomi Migia, que é uma empresa da Xiaomi, que fez parceria com a Viha, com design Viha, com mecânica Viha, e uma chave porta-bits, também multi-bits, da Vera. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma delas, um pouquinho sobre os detalhes, eu vou falar sobre uma delas individualmente, depois eu vou compará-las. E vamos começar aqui pela chave da Viha. Essa chave é muito conhecida, vocês com certeza já viram ela provavelmente na AliExpress, enfim, até por conta da popularidade com que a Xiaomi consegue trazer, em parceria aí agora, na verdade uma empresa que é subsidiária dela, que é a Migia, que faz isso para a Xiaomi, no fundo é a Xiaomi, e um design da Viha. Para quem não conhece, essa chave, ela vem inclusive com esse prolongador, professor, essa chave ganhou já um prêmio, na verdade, de design em 2019, é o Design Award, e na verdade esse design, ele vem, claro, de chaves da Viha. A Viha tem uma outra chave muito parecida, na verdade, com essa, que tem, não isso aqui destacável, que é uma chave vermelha, eu vou colocar a foto para vocês, que ela já ganhou um prêmio de inovação, de design, em 2017, e ela é uma chave 26 em 1. Essa aqui é uma chave 8 em 1. E é isso que eu vou mostrar para vocês, e ela tem alguns detalhes que são diferentes também daquela da Viha vermelha, e eu vou falar sobre todos os detalhes dela. Porta-bits, já vamos falar de cara aqui, porque ela tem aqui um mecanismo onde você aperta aqui e aqui ao mesmo tempo, e ela pula os bits. O que é super legal dessa chave é que você consegue, com ela parada, fazer um giro e escolher o bit que você quer. Então, você consegue puxar também, aqui tem uma borrachinha, na verdade, um anel de borracha, está vendo aqui, e aqui dentro tem outro. E com esse anel de borracha, o plástico, quando você puxa ele para fora, você não precisa fazer força nenhuma, ele é super bem construído, super bem construído. Você puxa para o lado e você puxa para fora o bit. A mesma coisa na hora de colocar, ele entra super suave. Um detalhe que, às vezes, é meio chato, é se você entrar num canto meio estranho, está vendo, para você tirar ou para você colocar, se você empurrar com força demais, ela tende a fechar. Mas não precisa dessa força toda, na verdade, é só você inclinar para fora e depois encaixar, ela entra super suave aqui. Ela fica clara aberta até que você vai, tem uma mola, né? E até que você vai pressionar e ela vai travar. A parte do eixo central dela é de plástico, ao contrário do que você vê no outro modelo da Virra, o modelo vermelho exclusivo da Virra, que ele é com uma haste de metal. Essa aqui é toda de plástico nessa haste. Então, vamos fechar aqui. Além desse recurso, ela também tem o recurso de catraca. Então, esse recurso de catraca aqui, que é feito de metal, essa parte, e aí você consegue fazer, utilizar a parte de catraca dela. Ela tem um ângulo de retorno de 10 graus. Então, ela tem 36 dentes. É uma chave moderna, vamos tratar assim, para esse número de dentes. Outra coisa interessante é esse sistema dela de prolongador. Então, você pode trabalhar com ele, sem ele. Aqui tem um imã. E o movimento dela é só aqui dentro. Essa parte aqui de fora faz parte do seletor de qual é o lado que você vai ficar. Tem imã aqui dentro, vou mostrar aqui para vocês, que trava o bit. Então, vamos pegar ele aqui. Vamos pegar o bit da Virra. Ele trava. Trava bem, tá? O imã dela é forte. E, além do imã, essa haste aqui, que também tem um imã aqui dentro, tá bom? Vou pegar ele aqui também para vocês verem. Ele trava bem, tá vendo? Mas, além disso, para que ele prenda melhor essa haste, ele tem essa bolinha aqui, que faz pressão, e aí ela fica bem mais travada para não sair com qualquer coisa. O legal dela é que você consegue tirar e trabalhar com uma chave menor ou maior. Claro, o ponto ruim é que você tem que ficar realmente carregando isso daqui com você. Sobre a empunhadura, eu vou... Aliás, eu vou deixar ela aqui. Sobre a empunhadura, essa é uma empunhadura, na verdade, muito premiada, e, na verdade, muito estudada pela Virra. A Virra é uma empresa, como eu já citei em outros vídeos no canal, que ela estudou a ergonomia para que você consiga ter um movimento melhor, uma ergonomia melhor e um trabalho melhor, no final das contas. Então, isso foi uma das coisas que a Virra estudou, e eu vou mostrar para vocês como uma chave normal da Virra, vou pegar uma PH2, ela é muito similar, claro, ao desenho que essa outra chave da Virra, no caso da Xiaomi, ela foi feita. Então, elas se dividem mais ou menos de um mesmo padrão. E aí, aqui, você já consegue ver mais ou menos também o tamanho com que ela atinge. Então, é super legal esse recurso de você poder desconectar. Sobre o acabamento dela, isso aqui é de borracha por completo, até aqui, na verdade. Então, o fato dela ter borracha em tudo, dá uma boa pegada. O ruim é que, realmente, você não tem um local para manter com a outra mão, para ficar e deixar isso deslizar, por exemplo, como tem a própria chave dela, que aqui é borracha e aqui é plástico. Um outro detalhe também, em falta dela, é que se você empurrar ela, ela não para na mesa. Essa daqui, se você girar, ela vai parar na mesa. Então, como eles tiveram que colocar essa catraca, eles não utilizaram nenhum outro mecanismo de poder parar. Só, realmente, esse movimento dela aqui que para, mas muito pouco. É só para ela, realmente, ficar em alguma posição. Mas, se ela realmente pegar velocidade, ela vai ter dificuldade para parar. Então, uma chave porta-bits. Os bits são todos da marca Virra. Então, isso também é super legal. Pessoal, os bits da Virra são excelentes. Está vendo? Pega 2. E aqui você tem um detalhe interessante nela, é que você consegue ver por essa janelinha qual é a marcação. Então, você vai girando e vai vendo o que você precisa. Pega 3 e por aí vai. Então, você consegue também trocar, botar os bits que você quiser aqui dentro. E aí, você simplesmente pega, utiliza um deles e coloca. Então, uma mola bem interessante, super suave. Uma preocupação dela, sem dúvida, é se você, como o mecanismo dela de encaixe aqui é tudo de plástico, essa parte. Se você realmente deixar ela cair, talvez, e der uma pancada aqui, pode ser que esse mecanismo simplesmente pare de funcionar. Se você quebrar ou trincar alguma coisa aqui, pode ser que ela não consiga mais travar. O ponto que essa daqui tem de desvantagem, também é esse trabalho aqui da haste. Quando ela está com uma haste mais longa, você consegue ver que ela tem esse jogo. Mas isso é natural. Normalmente, você vê isso dentro de ferramentas com catraca. E também tem um pouquinho de jogo, mesmo a travada no meio. Uma outra coisa que ela tem super legal é esse movimento aqui atrás. Então, ele, claro, tem isso daqui, né? Que a gente abre. Então, você não sente isso empurrando tanto quando você está fazendo força. Não te traz essa sensação de que isso aqui está sendo empurrado tanto. Empurra muito pouco, tá vendo? Dá para ver pelo movimento que ela empurra muito pouco. Porém, quando você bota a mão para trabalhar, você não sente isso tanto. E o mais legal aqui, na verdade, é que isso daqui gira. Tá vendo, ó? Então, quando você está trabalhando, a sua mão faz o giro. Então, isso aqui é super legal para auxiliar no trabalho. Agora, vamos para a chave da Vera. Bom, como eu tinha mencionado para vocês, claro, a Vira é uma marca alemã. E a Vera também é uma marca alemã. Uma marca, sem dúvida, premium. E aí, fatores que são diferentes dessa, claro, para a outra. Então, vamos comentar alguns detalhes interessantes delas. O sistema dela não é igual ao da Vira, que na verdade é na parte traseira que sai. Então, ela criou um sistema que, na verdade, é no meio dela. Então, isso é muito interessante e muito curioso. O ponto é que, se você também, para você fazer o movimento acontecer, você tem que, simplesmente, soltar essa parte de cima. Porque se você segurar, ela não sai. Se ela sentir qualquer resistência, ela não deixa você, o sistema, trabalhar. Mas a pressão é muito forte. Essa mola que ele tem aqui dentro é realmente muito forte. Então, quando você aperta, ela salta. Então, a única coisa que você teria que fazer, se você está utilizando, é vir para a parte de trás, ela está vendo, soltar os dedos. E aí, você poder mexer e poder pegar. Um ponto que não é tão legal é porque, como você não tem giro aqui dessas peças, você realmente tem que girar ela para poder ver. Mas você consegue ver todas as especificações. Claro, está vendo do bit que você vai precisar. Então, você consegue, realmente, dar uma olhada em todos eles, todos os detalhes, o que eles têm. Claro, essa é uma chave da Vera, então, ela vem com bits da Vera, que também são bits excelentes. Não são bits especiais, como esse daqui, Diamond, ou esse bit de impacto. Mas são bits da Vera, que são também bits excelentes. O acabamento dele por fora é em plástico, nessa parte aqui que desliza bem. Aqui você tem o clássico acabamento da Vera em verde, emborrachado. Esse é o modelo 818. Na verdade, ela chama ele de Craftform Compact KK, de Craftform Compact 25. Esse é o modelo com esses bits aqui, PH e Fenda. Tem dela com vários outros códigos. Isso muda, na verdade, o tipo dos bits que você vai ter aqui, ou até se você vai ter alguns bits identificados pela cor também. Também tem dela com bits identificados pela cor, que também é bem legal. Mas, no fundo, ela é a mesma chave. Um outro ponto interessante dela é que, do mesmo jeito que a Vera tem um módulo à parte, essa daqui, na verdade, é dentro. Então, quando você puxa essa alavanca, ele aumenta o comprimento dela no trabalho. E isso é muito legal. Porque, quando você está trabalhando e você precisa... Não, ficou meio curto. Você não precisa ir na mala ou ficar carregando aquele item. Você simplesmente aperta aqui e ele salta. E ele também pode tirar, se você quiser utilizar, por exemplo, isso numa furadeira ou numa outra parafusadeira. Então, isso também é muito legal. Um outro ponto que é realmente diferenciado nela é esse sistema aqui de travar o bit, chamado de Hapdator. Quando você bota ele para cima, ele fica esperando um bit. E, quando você empurra ele, encaixa, ele trava. E aí, agora ele não sai mais. Então, você trava para cima para tirar e empurra por ele, e ele já está travado. Então, o Hapdator é super interessante. Além desse sistema dele de girar aqui em falso, então, você pode apoiar. Então, quando você está com uma chave que você precisa principalmente prolongar, você apoia aqui e aí aqui você consegue fazer o giro e te dar mais precisão. Super interessante esse conceito. Vamos para agora alguns detalhes que eu não gostei nela. Como ela tem, na verdade, o porta-bits aqui dentro, esse... Primeira coisa, esse acabamento aqui, ele não é tão legal. A sensação é que o produto, ele, na verdade, não encaixa completamente, que ele fica um pouco sobrando. Tem que ter uma certa folga. O problema é que ele não termina muito suave aqui. Então, você consegue sentir um pouco isso. E, quando você pressiona a chave, ele ainda tem um jogo entrando. Então, às vezes, quando você está fazendo força, você sente ela girando um pouquinho e empurrando. Isso dá uma sensação de que a chave ou vai quebrar ou algo nesse sentido. Mas esse plástico é bem firme, tá? Se você apertar aqui, você vai ver que ele é muito firme, esse aqui de fora. Mas é uma sensação que não é tão agradável quando você está movimentando. Um outro ponto é como a haste movimenta bastante. Então, quanto maior for o beat aqui, ela ainda vai ter esse jogo. Eu vou tentar agora segurar a haste para vocês verem. E aí, vocês vão conseguir ver que ela tem um outro jogo, na verdade, nesse outro sentido, no sentido para cá. Então, ela não é tão firme. Tá vendo? Ela tem um movimento de um jogo. Aqui, estou tentando travar do lado da haste. E aqui. Se a gente for pensar aqui sobre pontos contra, eu acredito que esses são os pontos que eu vejo nela. Então, aqui atrás você tem o botão de pressionar. Quando você pressiona, ela salta. E aí, você tira aqui o beat. Ele tira fácil. Na hora de colocar, ele é um pouquinho mais chatinho. Mas nada de outro mundo com relação a isso, não. Da mesma forma, eu vou comparar ela com uma chave da Vera, também PH2, para vocês terem uma ideia aqui do cabo. A diferença aqui é que o cabo dessa também é um pouco maior do que o cabo de uma PH2. Então, você consegue ver aqui, eu vou botar agora elas assim, que ela é um pouquinho maior. Realmente, você sente diferença. Com essa aqui, você... Depende, claro, da mão de cada um, tá? Mas essa daqui, você sente ela... Eu, pelo menos, com a minha mão, eu sinto ela pegar melhor. Essa aqui é um pouco grande demais. Claro, ela tem que guardar os beats. Mas elas, juntas, são basicamente do mesmo tamanho, se você considerar aqui ela como um beat. Então, é uma chave super versátil nesse sentido, porque você pode simplesmente guardar essa haste e ela é compacta, como o nome fala. Então, eu vou botar agora as duas aqui, uma do lado da outra, abertas. Porque aí, agora, vamos compará-las. Você vê que elas, com a haste, ela é um pouquinho maior a vira. Então, ela tem um alcance um pouco maior. De novo, a vira tem catraca e essa não tem catraca. Essa daqui, no Brasil, sai por volta de uns 200 reais, mais ou menos, no mercado livre, se você encontrar com um vendedor. Na AliExpress, você consegue comprar ela em torno de 100 reais, mas um frete ali de uns 40. Depende muito do vendedor, mas vai ser em torno de uns 150 reais. A chave da Vera, ela está 450 reais, em média. Existe uma outra diferença também entre elas, que essa aqui não é retrátil, porém, ela tem realmente o prolongador. E essa aqui é retrátil. Tem o sistema de travar bits, que vai travar o bit e também é magnético, tá? Ele tem as duas funções aqui dentro. Esse aqui é só magnético. Sobre quantidade de bits, essa daqui só tem 6 bits e essa daqui tem 8 bits. Essa é um pouco mais fina, essa aqui é um pouco mais grossa. Outro ponto, o alcance, como a gente falou, dessa daqui é maior. Essa daqui não rola, então ela para. Essa daqui rola e é muito difícil, mais difícil ela parar. Todas as duas você pode simplesmente botar os bits que você quiser. Então, se você tiver bits específicos para o trabalho que você vai fazer, você pode carregá-las. Essa daqui carrega mais bits, como eu falei. E essa daqui tem a catraca e essa não tem. Então, assim, em resumo, o que você tem que ter em mente? Qual é a ideia das duas? Se você quer uma chave que tenha catraca, que precise mais bits, etc., ou questão do financeiro, sem dúvida essa chave da Virra é excelente. Se você quer uma chave que, na verdade, tenha todos esses locks do bit, que seja versátil nesse sentido de você não precisar carregar algo separado, sem dúvida essa chave da Virra. E aí vamos pegar aqui e vamos medi-las. Primeiro, fechadas, 13,5. E essa daqui fechada tem 14,5. Se a gente colocar o prolongador, vai para 19. E essa daqui vai para 20, quase 23. Agora vamos medir os cabos. 36, 3,6 na parte maior. Vamos considerar 4 aqui. Além disso, vamos medir o peso de cada uma delas com os bits. Isso, na verdade, vai só com o objetivo de vocês saberem o peso delas total. É claro que uma vai ser mais pesada que a outra porque também elas estão com bits. O mais importante aqui é como que isso vai ficar, na verdade, na sua maleta de peso. Então vamos colocar ela aqui. 150 gramas. E essa daqui, eu vou deixá-la clara com o cabo, 194 gramas. Então, essa aqui, claro, bem mais pesada. Pessoal, era isso que eu queria mostrar aqui para vocês. Chaves super legais, multibits. Tanto uma que seja mais acessível, quanto uma que seja um pouco mais premium. A da Virra, que tem o cabo fixo, a vermelha, ela sai ali em torno de uns 250 reais na AliExpress. E ela tem 26 bits. Então, quem tiver interesse, na verdade, ter, ela não liga para ter essa haste fixa. Prefere algo nesse sentido. Também é uma opção. Então, essa que é a ideia do review. Tentar comparar um pouquinho essas duas para vocês. mas as duas são chaves excelentes, de excelente qualidade. Tá bom? É isso aí, pessoal. Um abraço.